Você sabia que os cadetes em formação na AMAN também têm possibilidade de participar de missões no exterior? Ou seja, de viajarem para outros países para participar de adestramentos, para participar de atividades com exércitos estrangeiros? Você sabia disso? É exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Aliás, eu vou contar para você a missão que eu participei no meu quarto ano da AMAN. Então, mais um vídeo mesurado para você, que com certeza já vale a sua inscrição e já destrói o like também, porque dessa forma você ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais e alcançar mais pessoas trazendo esse tipo de informação aqui. Combinado? Vamos para mais um vídeo mesurado. Inclusive, aqui no canal nós temos vários conteúdos, vários vídeos falando sobre missões no exterior que os militares podem participar. Eu já fiz entrevistas com militares aqui, como, por exemplo, o subtenente Cúrcio. O capitão Cacavo também já fez vídeos falando sobre as experiências dele no exterior, já entrevistou militares aqui também. Então, tem vários conteúdos aqui para você poder acompanhar, para você poder entender como que funciona na carreira do militar, tá bom? Então, quando o cara já é formado, ele já é um sargento, ele já é um oficial, ele pode participar desse tipo de atividade fora do Brasil, tá? Missões no exterior, assim que a gente fala. Agora, o cadete em formação, o cara que está lá na AMAN, ele pode também participar de missões. Agora, tem algumas diferenças, né? Ele não pode participar de missões, como, por exemplo, a missões do Haiti, lá que você viu, né? Que é junto com a ONU, onde o militar está lá inserido numa tropa, ele está inserido em atividades realmente de patrulhamento, né? Uma missão de paz, né? O cadete, ele não pode ir para uma missão como essa. Por quê? Porque ele ainda está em formação, ele não está formado, ele não é um tenente ainda, tá bom? Então, ele não pode participar desse tipo de atividades no exterior. Outro tipo de coisa que o cadete não pode participar, logicamente, são as missões que são próprias para oficiais. Então, tem missões que são próprias para tenentes, tem missões que são próprias para oficiais superiores, tem missões que são próprias para generais. Então, logicamente, o cadete não pode participar desse tipo de missão. Agora, existem missões que são próprias para militares em formação, cadetes. E isso, inclusive, é muito comum, tá? Cadetes de outras nações, dos Estados Unidos, da Europa, da África, da América do Sul, da Ásia, eles realizam intercâmbios onde eles vão para outras academias passar um período ali de tempo, né? É algo, inclusive, que os países fazem para estreitar os laços diplomáticos. E, aliás, essa é uma das missões que o cadete da AMAN pode participar. Na minha turma, por exemplo, vários cadetes tiveram a oportunidade de passar ali um período de entre duas semanas e até dois meses em uma escola fora do Brasil, em uma academia militar fora do Brasil. Então, teve cadete da minha turma, por exemplo, que ele foi para a Europa, passou lá duas, três semanas com tudo pago, né? Teve cadete da minha turma que foi para a West Point, lá nos Estados Unidos. Teve cadete da minha turma que foi para academias aqui da América do Sul. Então, é uma oportunidade muito, muito boa para o cadete poder participar. E aí você deve estar se perguntando, pô, Tiago, e como que eu faço para participar desse tipo de missão no exterior, né? Como cadete ir lá e participar de um intercâmbio entre academias militares. O principal requisito aqui é a sua classificação. Então, você tem que estar bem classificado na sua turma, né? Tirar boas notas, ter boas notas no TAF, boas notas nos tiros, boas notas na parte teórica também. Você tem que estar bem classificado na sua turma, porque geralmente são poucas vagas. Então, esses estágios, eles são realizados normalmente no quarto ano, ou seja, no último ano lá da AMAN, e geralmente são poucas vagas. Ou seja, o cara que está ali entre os primeiros da turma, geralmente ele consegue ir e ele consegue, muitas vezes, escolher para onde ele quer ir. Então, teve o cara da minha turma que tinha lá aberto para ele, pô, passar duas semanas na Itália, passar duas semanas na Alemanha, passar duas semanas... Aí, pô, o cara foi lá e escolheu, porque ele estava bem classificado, tá bom? Então, um bizu que eu já dou para você. Se dedica durante a sua formação, tá bom? Para você poder participar desse tipo de atividade. Agora, existe um outro tipo de atividade também, que foi o que eu participei, que são as competições esportivas. Aliás, a competição que eu participei foi uma competição que ela foi criada, né? Eu tive a oportunidade de participar da primeira edição, dessa competição. Ela foi criada para comemorar os 100 anos da Academia Militar lá do México, né? Da academia que forma os oficiais combatentes lá do edesto mexicano. Então, o que é que aconteceu, né? A academia lá mexicana, ela criou essa competição, que se chama Chimaltlali, e ela convidou cadetes de várias nações amigas. Convidou cadetes lá de West Point, convidou cadetes do Brasil, convidou cadetes de vários países da América do Sul. E aí, nós, né, passamos por um processo seletivo na AMAN. Esse processo seletivo, basicamente, era um processo físico. Então, teve lá, né, vários testes, várias provas físicas que a gente teve que realizar. E os cadetes melhores condicionados, né, com o melhor condicionamento físico ali da AMAN, eles puderam participar dessa competição. Basicamente, né, a nossa equipe tinha ali, se eu não me engano, seis cadetes do sexo masculino, e a gente tinha duas alunas do IME, né, que foram porque a equipe era mista, né, porque na minha época lá, não existiam cadetes mulheres, né, então hoje já tem cadete na AMAN mulher, mas na minha época não tinha. Então, por isso que vieram essas duas alunas do IME pra compor essa equipe. Todos os cadetes, eles eram do segundo, do terceiro ou do quarto ano, principalmente do terceiro e do quarto ano, tá, a maioria. E a gente passou por um período de treinamento. Depois dessa seleção, a gente passou ali cerca de um mês na AMAN treinando muito, né, no comecinho do ano, a gente treinava muito, a gente corria, nadava, a gente atirava, a gente praticava as atividades que eram parecidas com as provas que a gente ia ter lá no México, né, então a gente passou por esse treinamento bem intensivo. E aí, chegando lá no dia, nós seguimos de avião lá pra cidade do México, logicamente com tudo pago, a gente recebeu em dólar, né, pra poder participar dessa missão, é algo que o militar, que acontece com o militar quando ele vai pro exterior, né, geralmente ele recebe uma remuneração ali que tá geralmente em dólar, e aí a gente foi lá pra uma competição. Nós passamos, se eu não me engano, cerca de sete ou oito dias lá no México, e aí a competição, ela aconteceu nesse período. Além da competição, logicamente, foi muito legal a parte de confraternização, né, de você poder conhecer cadetes, de você poder conhecer militares de outras escolas de formação, realmente foi uma experiência muito bacana, uma experiência muito boa, que eu nem imaginava que um dia eu pudesse passar, né, então eu conheci cadetes aí do exército mexicano, eu conheci a academia mexicana, a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco a cidade do México, né, de conhecer lá as pirâmides, né, de conhecer até um pouco da história da cidade do México, lá do México em si, e a competição em si foi uma competição muito legal, porque eram provas militares, então a gente tinha tiro, a gente teve corrida de obstáculos, uma pista bem difícil lá, né, uma subida absurda, a gente teve... E tudo isso realizado em grupo, né, toda a nossa equipe tinha que realizar em grupo, e chegar em grupo, todo mundo saía em grupo e tinha que chegar em grupo também, a gente teve natação utilitária, a gente teve prova de tiro, então foi uma competição muito legal mesmo, muito massa, inclusive essa medalha que você tá vendo aí, no vídeo a gente recebeu lá, uma medalha de participação, nós ficamos em quarto lugar dentre todas as equipes que estavam participando, né, logicamente os campeões foram os mexicanos, né, estavam jogando em casa, mas foi uma experiência muito bacana, muito legal mesmo, acho que uma das experiências mais legais que eu tive durante a minha formação como cadete da AMAN, tá? E o detalhe também interessante é que essa competição foi tão boa, foi tão legal, que o exército mexicano decidiu continuar com ela, porque a princípio seria uma competição única, né, seria uma competição pra simplesmente comemorar ali os 100 anos da academia deles, porém eles realizam essa competição todos os anos a partir de 2014, né, que foi a primeira edição a que eu participei, então você aí, futuro cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, vai ter a oportunidade, quem sabe, de ir pra essa mesma competição assim como eu fui. Mas e aí, fala pra mim, o que é que você achou desse conteúdo? Você sabia já da Chimal Clale? Fala pra mim aqui nos comentários, fala pra mim, inclusive se você tem dúvidas sobre missões do exterior, posso trazer aqui novos conteúdos pra falar pra vocês, tá bom? Então, não esquece de curtir o vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau. Fé na missão. E aí E aí E aí E aí